Deputado Zorrinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro. Vou falar em português, que é não só a minha língua natal, como a segunda língua mais falada luxemburgo. Esta Comissão, ainda esta manhã, aprovou um mandato muito forte para, rapidamente, porque precisamos ter este processo concluído até o início do próximo ano, avançarmos com a decisão sobre interoperabilidade. Os contactos que tenho tido com a Presidência, informais, são muito favoráveis, mas eu queria sublinhar, junto do Sr. Ministro, a oportunidade que nós temos de, com esta decisão, realmente criarmos condições para o desenvolvimento de uma semântica europeia para ser usada no desenvolvimento de soluções na Administração Pública Europeia. isso abre-nos outra oportunidade, que é criar um quadro de certeza para a interação dos cidadãos e das pequenas e médias empresas, sobretudo essas, com as Administrões Públicas, para poderem desenvolver também os seus sistemas e poderem interagir de forma interoperável. é muito importante também conseguirmos desenvolver soluções que ultrapassem fronteiras, que cubram o mais possível o mercado global e temos também uma oportunidade de desenvolver sistemas que tenham como objetivo último, dois objetivos, tornar a decisão mais eficiente, os cidadãos e as empresas mais satisfeitas. Eu chamo a atenção, Sr. Presidente, Sr. Ministro, talvez esta comunicação seja a primeira, a primeira comunicação, decisão legislativa para a criação do mercado único digital. Eu tenho muita expectativa que vamos fazer um bom trabalho em conjunto. Muito obrigado.